A marca é mudar pra você se ver melhor, aqui na TV Assembleia. Olá, boa noite. Integrantes da CPI na Assembleia Legislativa visitam o Clube da Associação dos Praças do Estado do Ceará. Pré-candidatos já podem começar a fazer a vaquinha virtual para arrecadar fundos para as eleições 2022. O programa MOVE Ceará chega ao município de Iguatu para ouvir o setor produtivo do centro-sul do Estado. No Dia Internacional contra a Homofobia, vamos destacar a luta no combate à violência ao público LGBTQIA+, no Brasil. Agora, no Jornal Assembleia. O Clube da Associação dos Praças do Estado do Ceará recebe visita de deputados da CPI que investiga o destino de recursos recebidos pelas associações ligadas à polícia e o corpo de bombeiros do Estado. Na manhã desta terça-feira, parlamentares que fazem parte da CPI que investiga o destino de recursos recebidos pelas associações ligadas à polícia e corpo de bombeiros do Estado, visitaram o Clube da Associação das Praças do Estado do Ceará. Com mais de 12 mil associados, a Asprace conta com um clube de lazer para o descanso e entretenimento dos policiais e bombeiros. O presidente da Asprace, Elisiano Queiroz, fala da importância da visita dos deputados. Feliz na continuidade das visitas à nossa associação. Nós tivemos a visita na sede, agora no dia 11, e hoje aqui no nosso clube. Uma extensão do trabalho da gente, aqui a área de lazer, a área de descanso do policial e do bombeiro militar. A comitiva conheceu o espaço que conta com chalés, área de camping, piscina para adultos e crianças, toboáguas, bares e restaurantes e campos de futebol. Relator da CPI, deputada Humano Freitas, ressaltou que após as visitas na sede da Asprace e agora ao clube, é evidente o compromisso da diretoria com os associados. É algo, eu acho, engrandecedor da entidade e acho que isso junto com outros serviços que nós acompanhamos, estamos analisando, que é o serviço de prestação de assessoria jurídica, de psicólogos e o trabalho que é sendo feito. Informação que temos que há também construção já de clubes no interior, como em Russas, em Iguatu. Então, acho que aqui fica muito claro que há um trabalho realmente muito importante para o policial militar, para o bombeiro militar do Ceará. O presidente da comissão, deputado Salmito, também enalteceu a relevância do espaço para os policiais e bombeiros do estado do Ceará. Eles são profissionais de segurança, são policiais militares, bombeiros militares. Se estiverem bem, com bom repouso, com bom lazer, bem de cabeça, eles vão estar servindo bem também na condição de militares. Portanto, parabéns, muito importante um equipamento como esse e assim, é encantador. A gente vê aqui, pessoalmente, faz toda a diferença. A comissão especial destinada à análise do cumprimento do contrato de concessão de energia elétrica no estado pela Enel Ceará se reuniu hoje para eleger presidente, vice-presidente e relator do colegiado. Os parlamentares que integram a comissão especial escolheram, por meio de votação, o deputado Fernando Santana para presidir o colegiado. A vice-presidência ficará com a deputada Fernanda Pessoa. O deputado Guilherme Landim será o relator da comissão especial. O objetivo é analisar o cumprimento das obrigações contidas no contrato de concessão do serviço público de distribuição de energia elétrica pela Enel Ceará. E as razões do reajuste tarifário aprovado pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Os pré-candidatos já podem começar a fazer a vacina virtual para arrecadar fundos para as eleições. As empresas que fazem a arrecadação precisam estar cadastradas na Justiça Eleitoral. Esse é o terceiro pleito com essa modalidade. Eleições chegando e já começaram as campanhas de arrecadação de recursos na modalidade de financiamento coletivo, as chamadas vaquinhas virtuais. Este é o terceiro pleito em que a Justiça Eleitoral permite essa modalidade. Ela foi aplicada nas duas últimas eleições. Até agora, 12 empresas especializadas foram autorizadas pelo Tribunal Superior Eleitoral. As empresas que tiverem interesse em fazer a arrecadação via financiamento coletivo, elas precisam atender aos requisitos da Resolução 23.607. Então, elas fazem um requerimento junto ao TSE. Existe um link para isso. Ela precisa atender a alguns requisitos da própria lei. E a partir do momento em que ela tem o registro deferido lá no TSE, já existem algumas empresas com esse registro deferido, elas podem começar a fazer a arrecadação via financiamento coletivo. Existem algumas regras importantes para fazer a doação. Uma delas é que os pré-candidatos só podem receber a quantia doada quando se tornarem oficialmente candidatos. Esse dinheiro fica custodiado junto à empresa e a partir do momento em que o pré-candidato se torne candidato, esse dinheiro é transferido para o candidato e depois ele vai prestar contas desse dinheiro recebido. O partido PSOL adere à vaquinha virtual desde a primeira edição. Para o presidente estadual, Alexandre Uchoa, essa arrecadação é de extrema importância para aumentar os recursos do partido. A divisão do fundo eleitoral é uma divisão muito desigual. Os partidos grandes, que têm grandes bancadas, recebem um grande volume de dinheiro dessa fatia, que são 4,9 bilhões, que no momento da pandemia a gente acredita que é muito difícil, é um volume desse dinheiro muito grande. Mas os partidos pequenos recebem um volume muito pequeno e a gente acredita que a classe trabalhadora possa se engajar nesse processo das campanhas e financiar os seus projetos. São valores pequenos, mas que a gente acredita que no decorrer do processo de arrecadação esse volume faça toda a diferença para, inclusive, desequilibrar essas injustiças nesse processo de divisão. Luiz Pontes, presidente estadual do PSDB Ceará, ressaltou a importância das vaquinhas virtuais para a arrecadação de recursos do partido para as eleições. Não está lhe obrigando a fazer nada. E você está dando um instrumento para o que está querendo se candidatar e para o eleitor, de ajudar aquela pessoa que tem os mesmos pensamentos que o eleitor. Na hora que você faz a vaquinha, se você quiser fazer, você vai ajudar, vai conversar, vai ter oportunidade de trocar ideias, vai ter oportunidade, quais são os projetos que ele está pensando em fazer. Então, eu acho que a vaquinha virtual é um instrumento bom, desde que siga a lei na transparência. Para o professor de direito eleitoral, a vaquinha é vantajosa para a democracia, pois assim a população pode participar da arrecadação de fundos do candidato de sua preferência. A vaquinha virtual, chamada também crowdfunding, ela é benéfica para a democracia porque ela deixa à disposição do eleitor a possibilidade dele poder participar da arrecadação de numerário que vai financiar a candidatura daquele que ele entende simpático o candidato de sua preferência. Não é uma imposição. Uma das formas de um candidato que não é um dos próceres do partido, ou seja, não é tão conhecido, conseguir arrecadar valores para a sua campanha é esse da vaquinha virtual. O Movi Ceará chegou a Iguatu, na macro região centro-sul, para debater as estratégias prioritárias para o desenvolvimento econômico local. O projeto da Assembleia Legislativa e da plataforma Trendyce reuniu representantes dos 13 municípios da região para ouvir as demandas dos setores produtivos de agronegócio e agricultura familiar, comércio e saúde. De braços abertos e com muitas sugestões para alavancar a economia. Desta forma, foi recebida a equipe do Movi Ceará na macro região centro-sul. O município escolhido para sediar o encontro foi Iguatu, distante cerca de 400 quilômetros de Fortaleza. Representantes de diversos setores discutiram estratégias prioritárias para o desenvolvimento econômico local. É proporcionar cursos, é proporcionar palestras, mostrar para as pessoas que é possível produzir, obedecer nas legislações ambientais, tratar todos iguais em cada setor, sem prejudicar nenhuma das partes. Na pauta das discussões, a agropecuária, o agronegócio, o comércio e a saúde. Iguatu tem grande potencial no setor do comércio atacadista e é a principal cidade do centro-sul cearense, ocupando o 11º lugar no ranking de participação do PIB estadual, de acordo com dados do IBGE de 2019. A macro região centro-sul soma 2,6% do PIB de todo o Ceará e se destaca pela bacia leiteira e produção agrícola. As cidades de Iguatu e Oroz têm uma população mais urbana, cerca de 70%. Já as cidades de Icó, Catarina e Acopiara têm uma população predominantemente rural. O MOVE Ceará trabalhou para escutar as principais demandas dessa macro região, que é formada por 13 municípios. Segundo o Sindicato dos Trabalhadores de Oroz, uma das principais lutas é com relação à piscicultura, que ficou cerca de 3 anos sem produzir. O baixo acúmulo de água, a falta de financiamento e as dívidas reunidas ao longo dos anos foram os fatores responsáveis pelo declínio no setor. Além disso, a agricultura e a pecuária também sofrem com os aumentos constantes dos insumos. Uma coisa que tem encarecido muito a produção no setor agrícola é por conta do aumento do óleo diesel, encareceu a hora máquina do trator. No ano passado estava em torno de R$ 130, R$ 140, hoje chega até R$ 200 a hora máquina, então isso encarece demais a produção agrícola. Apresentando algumas demandas prioritárias do Centro-Sul e Vale do Salgado, estava Conceição Perulino. A coordenadora regional da FETRA-S pontuou a falta de incentivo na educação de jovens para a convivência no campo. Sabemos que a única mudança que pode acontecer, não só no país, no mundo, no Ceará, mas em nós mesmos, quando a gente tem uma educação contextualizada. Quando é uma educação que discute de mim, do chão que eu piso. Então por isso que a gente busca cada vez mais a discussão sobre a participação dos nossos filhos nas escolas famílias agrícolas, como também que as escolas estaduais, elas tragam temas, elas tragam plataformas que os nossos filhos escolham não para ir para a cidade, mas que vinha para o campo. Essa é a 14ª macro-região visitada pelo MOVE Ceará. Agora o trabalho será voltado à Fortaleza e região metropolitana. A grande Fortaleza, ela é muito diversa em seus territórios, né? Tanto abrange uma parte do litoral leste, como abrange também uma parte do litoral oeste e sertão. São muitos municípios que fazem a grande Fortaleza. Então a gente, na próxima semana, deve dividir a grande Fortaleza em três regiões e aí finalmente a gente tem a escuta, né? Agregando aí o comércio e a indústria, como eu já falei, finalizado no setor produtivo do estado do Ceará. O fruto das escutas do MOVE Ceará está disponibilizado no site da Trends. São manifestos que traçam planos e metas para alavancar a economia cearense. Existe a plataforma, né? Que vocês podem acessar através do www.moveceará.com.br E lá tem tudo o que está acontecendo no MOVE. Nós temos as fotos, nós temos os vídeos, nós temos as notícias referentes a cada macro-região específica e temos os manifestos. E qual a importância de abrir esses manifestos? É trazer a transparência, que é uma coisa que o governo ele preza, né? Que é a transparência com o cidadão. O Ceará chegou à marca de 1 milhão 245 mil 595 casos confirmados de Covid-19. De acordo com o IntegraSUS, ultrapassamos o número de 27 mil óbitos em decorrência da doença. A taxa de ocupação das UTIs está em 72,44%. Segundo o Saúde Digital, entre as UTIs infantis a taxa é de 95,48%. Já entre as enfermarias, metade está ocupada. Nas enfermarias infantis a taxa de ocupação é de 88% e das neonatais 100%. E no próximo bloco, governador Isolda Sela anuncia concurso público para professor efetivo das escolas indígenas do Estado. No Dia Internacional contra a Homofobia, vamos destacar a luta no combate à violência ao público LGBTQIA+, aqui no Brasil. A Prefeitura de Fortaleza iniciou nesta terça-feira a aplicação da quarta dose da vacina contra a Covid-19 para maiores de 60 anos sem a necessidade de agendamento. Assim que começou a aplicação da quarta dose da vacina para pessoas maiores de 60 anos, Dona Jerusa não perdeu tempo. Procurou um posto de imunização. Ela conta que há um ano perdeu o marido para a Covid-19. Ele não quis se vacinar. 65 anos, uma pessoa saudável, não tinha doença nenhuma, não tinha pressão alto, nada, totalmente saudável. Enquanto a imunização, não quis tomar, a medicação, vacina e faleceu. Eu tive também Covid-19, mas tomei a medicação certa, também me vacina. Estou aqui contando a história. Nesta terça-feira, a Prefeitura de Fortaleza liberou a quarta dose da vacina para maiores de 60 anos, que receberam a terceira dose há pelo menos quatro meses. A aplicação ocorre sem a necessidade de agendamento. Nós temos aí nos dias úteis cerca de 70 postos que trabalham com a vacina Covid no município de Fortaleza. Essa relação, ela é atualizada diariamente no site da Prefeitura. Além desses 70 postos, de domingo a domingo nós temos quatro shoppings, Rio Mar Fortaleza, Rio Mar Kennedy, e Guatemi, o Shopping Central, apenas o Shopping Central não abre aos domingos, mas todos os outros funcionam de domingo a domingo. Temos também o SESI Parangaba e o Centro de Eventos na modalidade Drive-Thru. Então, são vários locais que os idosos, a partir de 60 anos, já podem procurar, desde que eles já tenham completado quatro meses que tomaram a terceira dose e que sejam residentes de Fortaleza. Até a última quinta-feira, 466 mil pessoas que podiam tomar a terceira dose não compareceram aos postos de vacinação. A aplicação da segunda dose de reforço tem sido feita com os imunizantes dos faltosos. Na realidade, nós não recebemos nenhuma dose para ser feita essa quarta dose. Nós estamos seguindo, iniciamos com 80, 70, 60, com doses de faltosos, de pessoas que faltaram para tomar a D2 e faltaram para tomar a D3. E esse é um número preocupante e expressivo. Temos cerca de 200 mil pessoas que não tomaram a sua segunda dose e temos cerca de 470 mil pessoas que não tomaram a terceira. Então, são com essas doses que nós estamos, desses faltosos, aplicando a D4. De acordo com o boletim epidemiológico, o mês de abril apresentou a menor taxa de mortalidade desde o início da pandemia. Cenário atribuído à cobertura vacinal. Esqueci, muita coisa para resolver e quando foi hoje eu decidi a vir tomar. Mesmo atrasada, eles aceitaram e eu estou satisfeita porque eu estou vacinada. Estava esperando. Estou louca para tomar logo, né, para melhorar. Fiz questão de bater minha foto ali para mostrar para o pessoal da minha família que já tomei minha dose, minha quarta dose, para que todos tomem também. Duas boas notícias na área da educação. A governadora Isolda Sela anunciou o primeiro concurso público para professor efetivo das escolas indígenas da rede estadual de ensino do Ceará. Serão 200 vagas no total que vão contemplar 29 escolas de 13 etnias. E o prefeito de Fortaleza, José Sarto, sancionou o concurso público com 2 mil vagas para professores da rede municipal de ensino. O edital será publicado ainda neste mês e as provas serão aplicadas em agosto. Tomou posse hoje o Conselho Estadual de Combate à Discriminação LGBT. O órgão será vinculado à Secretaria da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos. Criado a partir de uma demanda histórica do movimento social cearense, o Conselho é composto por 50 membros. Sendo três entidades representantes do poder público estadual e outras 12 da sociedade civil envolvidas com a pauta da LGBTfobia. Sendo vinculada à Secretaria de Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos. O Conselho Estadual de Combate à Discriminação LGBT surge para garantir a esta população o pleno exercício de cidadania. Com equipamentos como uma delegacia especializada que está sendo elaborada e suporte ao Centro Estadual de Referência LGBT, que em seis meses após a inauguração já realizou 500 atendimentos. É uma conquista da sociedade civil, todo o envolvimento com o Executivo, com o governo do Estado do Ceará. Então é um momento muito importante, é uma conquista não só hoje com a posse dos conselheiros, mas também a implantação do Centro de Referência LGBTQ+, a construção do plano estratégico que também foi desenvolvido com a sociedade civil e aqui a proteção social. Então tudo isso são mecanismos, são ferramentas importantes de combate à LGBTQ+, fobia. Esse conselho aqui junto à SPS, ele vai fazer o trabalho, ele vai aproximar a segurança pública dos movimentos sociais. Então é muito importante, porque é nesse momento que a gente pergunta qual é a polícia que a sociedade quer, qual é a ação estatal, quais são as políticas públicas que a sociedade quer. Então esse é o momento de interação e de diálogo. Na ocasião, também aconteceu uma palestra sobre a criminalização da homofobia no Brasil, uma difícil realidade enfrentada diariamente, principalmente para pessoas trans. É um momento muito importante, porque a gente vai demarcar, a nível estadual, as importâncias de trazer a representatividade das transmasculinidades e também de todo o povo LGBT. A gente vai exigir nossos direitos, vamos pautar nossos direitos, vamos estar aqui presente, de carne e osso para poder pautar e construir políticas públicas para a nossa sobrevivência. O Conselho tem como atribuições monitorar ações, prioridades, prazos e metas do Plano Estadual de Promoção da Cidadania e Direitos LGBT do governo do Ceará. No Dia Mundial e Nacional de Combate à LGBTfobia, deputados destacaram a importância da formação de um conselho específico para acolher as demandas em parceria com o poder público. Uma das piores violências que pode acontecer é exatamente a homofobia. É você não aceitar o que as pessoas são, como elas se identificam, enfim, não aceitar o que a pessoa é. E esses espaços, que seja no poder executivo, para que a gente possa combater realmente essa grande discriminação que acontece com a sua identidade de gênero, com a questão racial, com tantas outras que a gente precisa estar sempre combatendo para que as pessoas possam viver de uma forma segura e em paz. Representa primeiro reconhecer a existência em um sujeito de direitos que é a população LGBT, que é a mais no Estado do Ceará, e criar um ambiente, um espaço para discutir políticas públicas para a proteção e para a promoção dos direitos dessa população. Importante, porque o nosso Estado tem índices muito graves de violência contra as pessoas da população LGBT. Nós temos que superar isso, mas também nós temos que avançar muito para garantir o direito à educação, evitar os preconceitos, direito à saúde, a discriminação no emprego, no salário. Pelo quarto ano consecutivo, o Brasil é o país que mais mata pessoas LGBT. Somente entre 2020 e 2021, o número de mortes violentas de pessoas LGBTQIA+, apresentou um crescimento de 33%. Lembrando que hoje, 17 de maio, marca a passagem do Dia Internacional contra Homofobia, Transfobia e Bifobia. O Centro Estadual de Referência LGBT+, Tina Rodrigues, realizou 500 atendimentos nos seis primeiros meses de funcionamento. Neta é uma das centenas de vítimas de LGBTfobia no Ceará. Ela conta que sofreu agressões físicas e morais por ser travesti. O país que é pregado como o país do amor, da solidariedade, ainda se encontra como o país que mais matam LGBTs no mundo. E aí, essas violências, elas chegam a gente como a negação do uso do banheiro, a negação do nome social, a agressões físicas, verbais, psicológicas. E dessas tantas violências que eu já sofri, uma das piores foi uma agressão que aconteceu no Benfica, onde o homem chegou, me agrediu com palavras e empurrões, quando eu estava comprando batata. E ele começou a empurrar o tio da batata e depois me questionar a minha sexualidade, questionar porque eu não era mulher, eu era homem e eu tinha que aceitar isso. O Centro de Referência Tina Rodrigues é um equipamento da Secretaria Estadual da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos. Funciona como um ponto de apoio para a comunidade LGBT+, que busca orientações tanto para retificar nome e gênero na documentação, quanto para denunciar violações de direitos. Aqui nós temos apoio de serviço social, psicologia social, assessoria jurídica, orientações para a empregabilidade, educação popular e direitos humanos e também estamos acolhendo familiares que desejam tirar dúvidas sobre a identidade de gênero e orientação sexual de membros LGBT+, de suas famílias. Que tipo de orientação e atendimento a gente oferece aqui? Conflitos com a família, a pessoa sofreu alguma forma de violência, de discriminação, então ficou traumatizada, pode desenvolver uma síndrome de pânico, não está mais saindo de casa, ou então pessoas que vivem muito isoladas em cidades do interior, que essas pessoas a gente atende de forma virtual, então elas não têm com quem conversar, não têm quem procurar, então quando elas sofrem esse tipo de preconceito, elas precisam de um suporte psicológico que elas não encontram. Mara é mãe de menina trans, que sofreu discriminação tanto na escola quanto no próprio meio familiar. A minha filha, ela se reconheceu como uma menina adolescente trans, travesti aos 12 anos e ela estudava numa escola desde os dois e foi expulsa dessa escola por transfobia, nós tivemos que entrar na defensoria pública para reverter isso, chegamos a um acordo com a escola, na época teve grande repercussão na imprensa, a gente conseguiu chegar a esse acordo, mas na própria família também teve violências, além da escola. O coordenador especial de políticas para LGBT+, da SPS, Narciso Júnior, afirma que o Ceará avançou muito na implementação de políticas públicas destinadas a esse tipo de público. Foi feito, alguns meses atrás, um observatório específico para acompanhar os crimes de ódio contra a população LGBT. Outros avanços é a interiorização da política pública LGBT, é quando a coordenadoria sai aqui de Fortaleza e vai para o interior do Estado, mobilizar o movimento social, fortalecê-lo, levando informações de quais são os direitos dessa população para que ela tenha embasamento, inclusive de lutar de forma pessoal contra a LGBTfobia e dialogar com os municípios do interior para que eles criem, por exemplo, conselhos municipais LGBT para combater a LGBTfobia a nível municipal, coordenadorias, gerências e órgãos que possam estar dentro da estrutura municipal para garantir a cidadania dessa população. O Brasil registrou no ano passado 316 mortes violentas de pessoas LGBT. Em 2020, foram 237 casos, um crescimento de 33%, segundo o relatório do Observatório de Mortes e Violências contra LGBT. O presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, deputado Renato Roseno, considera a situação grave e cobra mais políticas públicas para combater a homofobia. Há, indiscutivelmente, um estímulo a partir, inclusive, de condutas abertamente preconceituosas de figuras políticas que estão hoje, desde parlamentos até a presidência da República. Em segundo lugar, nós precisamos criminalizar esses crimes de ódio. Terceiro, nós temos que tirar do papel também as políticas proativas de enfrentamento à discriminação. Aqui no Ceará tem uma lei de minha autoria, que é a Lei da Semana Janaína Dutra, a partir do 17 de maio. Inclusive, Janaína Dutra foi uma advogada trans, a primeira advogada trans no Brasil. Então, para nós é muito importante que essa semana seja utilizada para conscientização contra a LGBTfobia. A Assembleia Legislativa recebeu iluminação verde alusiva ao Dia Nacional da Defensoria Pública. O 13 de maio da Assembleia Legislativa do Ceará já está iluminada de verde, em alusão ao Dia Nacional da Defensoria Pública, celebrado em 19 de maio. A iluminação permanece até sexta-feira. Comemorada desde 1983, a data homenageia os profissionais do direito que se dedicam a prestar assistência jurídica integral e gratuita aos cidadãos que não possuem recursos financeiros para pagar pelos serviços de um advogado particular. Em 2002, a Lei 10.448 oficializou a data como Dia Nacional da Defensoria Pública. O Jornal Assembleia está terminando. Mais notícias no nosso portal al.ce.gov.br e também no canal do YouTube, TV Assembleia CE. A você uma excelente noite. A gente tem que ver com a sua própria 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 Obrigado.